Se Deus quiser, agora dá continuidade a esse mandato dele, que ele foi tampão, mas com certeza a experiência que ele adquiriu dentro desses dois anos, nós vamos estar aqui na LERJ, se Deus quiser, o ajudando, colaborando, para que possamos realmente trazer dignidade para toda a população do estado do Rio de Janeiro.